Melhor assim Sem ter começo não vai precisar ter fim Sabe meu endereço se quer me encontrar, vem Quando a gente tá na cama tudo fica tão bem E quando você tira a roupa e enlouquece Me aquece, pela manhã desaparece Sabe exatamente o que a gente tem Se enrotular ou dar satisfação pra mais um bem Ontem me chamou de amor e acabou E a, a, acabou Ontem me chamou de amor e a, a, acabou E a, a, acabou Não te faço promessas e a gente transa Como se não passe amanhã, mas se tem amanhã Que eu te deixo, vem Que eu te deixo, vem Sabe que eu mando, vem E quando olho pra ela eu só penso besteira Fico a milhão imaginando a noite inteira A gente junta tipo 100% censura Em quatro paredes perde toda postura Em cima de mim, yeah Sabe bem o que fazer, yeah Quando ela tá afim, yeah Ela me faz esquecer Em cima de mim, yeah Sabe bem o que fazer, yeah Ai meu Deus, ela sabe como eu me enlouqueci Ontem me chamou de amor e a, a, acabou E a, a, acabou Ontem me chamou de amor e a, a, acabou E a, a, acabou Não te faço promessas e a gente transa Como se não passe amanhã, mas se tem amanhã Que eu te deixo, vem Que eu te deixo, vem Sabe que eu mando, vem Ontem me chamou de amor e a, a, acabou E a, a, acabou Ontem me chamou de amor e a, a, acabou E a, a, acabou Não te faço promessas e a gente transa Como se não passe amanhã, mas se tem amanhã Vem Que eu te deixo, vem Que eu te deixo, vem Sabe que eu mando, vem Ah, 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 ah Sabe que eu mando, vem Yeah, 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 bang Tchau, tchau.